Olá pessoal, hoje vamos ter uma aula um pouco diferente. A ideia é como é que eu consigo me manter atualizado, informado, manter contato com meus pares quando sair da universidade ou mesmo na universidade. Uma das formas de fazer isso é através das sociedades científicas, que são órgãos, geralmente sem fins lucrativos, que servem para colocar profissionais com interesses comuns juntos de alguma maneira interessante. Então é isso que eu vou falar hoje, sociedades científicas. Então a motivação, como se manter atualizado? Tecnologia muda, tecnologia muda muito. Como é que eu mantenho? Como é que eu sei o que está acontecendo com tecnologia? Como manter contato com meus pares? Ok, eu tenho alguns meus colegas, eu conheço quem foi, mas como é que eu consigo manter um ciclo de pessoas para ter contato com elas? A resposta é simples e é faça parte de uma comunidade. No caso, eu vou comentar sobre três comunidades muito conhecidas. Primeiro, a Sociedade Brasileira de Computação, da qual, inclusive, eu faço parte há uns 20 anos. A ACM, que é uma associação americana, Associated for Computing Machinery, que é muito famosa, tem bastante coisa. E a IEEE, Instituto of Electrical and Electronics Engineering. A SBC, ela foi fundada em 24 de julho de 78. Reúne estudantes, professores, profissionais, pesquisadores e entusiastas na área de computação e informática em todo o Brasil. É a maior sociedade de computação da América Latina e tem mais de 20 mil associados. Apenas para dar uma coisa um pouco mais pessoal, o meu primeiro congresso da SBC foi em 94. E foi uma experiência muito interessante, de saber que tinha muita gente de todo o Brasil que tinha interesses como os meus em relação a querer aprender computação. A SBC tem várias coisas. Vou falar um pouquinho sobre algumas delas, mas se vocês quiserem mais informações, dá para ir na página da SBC e pegar. Eu pincelei algumas que eu achei relevantes no contexto da Univesp. Diretrizes curriculares. Sim, a SBC ajuda a ter currículos de base para os diversos cursos, desde Engenharia da Computação até Sistemas de Informação. Tem livros didáticos. A SBC tem vários livros didáticos disponíveis sobre diversos assuntos da computação. Tem fórum de coordenadores de pós, uma forma de unir todas as pessoas ligadas à pós-graduação em computação ou assuntos ligados à computação no Brasil inteiro. A gente tem um fórum de coordenadores. A SBC oferece um exame nacional que é o pós-comp, que é uma forma que permite o ingresso de alunos em programas de pós-graduação nas universidades de todo o Brasil. E tem muitos, mas muitos, simpósios, workshops e escolas. De alguma forma, é muito importante aprender computação hoje e não se faz mais de maneira isolada. É importante encontrar pessoas, trocar experiências, trocar informações e assim que se aprende, de alguma forma, a computação. Além disso, dos eventos em todo o Brasil, que a SBC faz através da inclusão digital, também tem uma representatividade no Brasil inteiro. Então, tem 25 secretarias regionais representando todos os estados brasileiros e o Distrito Federal. Por exemplo, em São Paulo, tem duas. São Paulo Oeste e São Paulo Leste. Como participar? Sendo associado. Indo aos eventos, participando, conhecendo, encontrando pessoas. Tem lista de discussões. Dá para participar da SBC de maneira virtual, através das listas de discussão. E participando de maratonas. Por exemplo, existem maratonas de computação. Inclusive, a nível de ensino médio, a OBI, Olimpíada Brasileira de Informática. Onde estudantes de até primeiro ano de faculdade podem participar de uma Olimpíada. E tem outros tipos de competição. Por exemplo, tem maratonas de robótica. Tem várias coisas interessantes acontecendo na SBC. Alguns benefícios de se tornar associado. Acesso à rede EduRum. Quer dizer que, ao ser sócio da SBC, você consegue ter uma credencial que te permite acesso a EduRum. Aonde tem EduRum? Geralmente nas universidades pelo país inteiro. E no exterior também, claro. Acesso ao portal de periódicos da Capes. Vamos supor que vocês queiram ter acesso a um artigo científico. E esse artigo científico não está disponível. Teria que pagar. Se você entrar pela SBC, você consegue ter acesso a boa parte desses artigos científicos de graça. E desconto em eventos. Além disso, a SBC tem várias iniciativas extremamente interessantes e importantes. Por exemplo, meninas digitais. Nós sabemos que na nossa área de computação, existe uma pouca representatividade de mulheres. Como é que a gente pode tentar aumentar isso? Então a SBC tem uma das iniciativas, que é meninas digitais, para tentar fomentar a participação de mulheres no mundo da computação. Dizendo o tipo, computação é legal e é para todo mundo. Vamos lá. E tem outras. Computação para todos, para difundir a computação. Por dentro do computador, para falar um pouco mais de hardware. E tem várias iniciativas acontecendo. Vamos lembrar, a SBC está no Brasil inteiro e é composta por muita gente. Outra coisa interessante. Computação é muito dinâmica. Então tem as jornadas de atualização informática, que são feitas com o público-alvo, desde alunos de universidade até profissionais. Então, por exemplo, eu peguei apenas alguns exemplos de cursos que foram dados em 2019. Programação em computadores quânticos. Assunto super da moda. Como é que se faz computação quântica? Será que esse é o futuro? Teve um minicurso a respeito. Programar aplicações de alto desempenho. Computação de alto desempenho. Será que eu quero usar o supercomputador? Como é que eu uso o supercomputador? Como é que funciona isso? E, finalmente, corrente de blocos, que é uma forma em português de falar de blockchain. Vocês querem saber mais sobre isso? Teve minicursos da SBC, na jornada de atuação informática de 2019, sobre esses três temas. Então, os temas que aparecem no JAI, geralmente são bem atuais. Eventos promovidos. Tem eventos ligados a comissões especiais. Por exemplo, a comissão de arquitetura de computadores e processamento de alto desempenho, que eu faço parte. A comissão de inteligência artificial, uma área super da moda, muito interessante. Comissão de engenharia de software, de jogos. Tem vários grupos de pessoas com interesses comuns em áreas específicas. Tem mais de 20 comissões especiais. Além disso, a SBC oferece escolas regionais. Tem as escolas regionais de alto desempenho, por exemplo, que acontecem no estado de São Paulo, por exemplo. Sempre variando a cidade do estado de São Paulo. Escola regional de engenharia de software. Escola regional de informática. A SBC tem muitas formas de divulgar conhecimento e que são bem interessantes. Eu sugiro achar uma área que interessa a vocês e que vocês olhem na SBC o que tem em relação a essa área. Mais informações no site da SBC. E só lembrando que eu acabei não falando, para estudante de graduação, a anuidade da SBC é realmente bem baixa. Se eu não me engano, apenas R$ 21. Mas também tem a ACM, que é uma das mais famosas. Association for Computing Machinery. O site dela. E tem várias coisas. Uma das coisas mais importantes é que a ACM é responsável pelo Prêmio Nobel de Computação. Que é o tal do Turing Award. Que é dado anualmente. Em 2017, a criatura de computadores. E em 2018, sobre inteligência artificial. Ainda sobre a ACM. A ACM também tem currículos de referência. Ela disponibiliza Tech Talks. Quero aprender sobre alguma coisa. Quem sabe tem um Tech Talk que está lá. Geralmente vai ser, ou melhor, sempre vai ser em inglês. Mas é importante também estar atualizado em inglês. E tem uma revista muito importante, que é uma das mais prestigiosas da computação, que é Communications of ACM. Que é uma revista de computação, mas não é específica de uma área. Mas ela fala de todas as áreas de uma maneira interessante. Sem muita profundidade. Mas é uma visão geral do que acontece na computação atualmente. Tem a IEEE, Instituto of Electrical and Electronics Engineer. Que é a maior acessão técnica profissional. Com mais de 420 mil membros. E é responsável por vários padrões. Algum de vocês conhece 802.11? Sim. Wi-Fi. Esse padrão, Wi-Fi, B, N, G e todos os outros, foram feitos pela IEEE. Tem várias especialidades. E como ela é muito grande, tem várias regiões. Tem, inclusive, a região 9, que é a América Latina. Tem a IEEE Computer Society, que é dedicada à computação. E tem muito material sobre computação. A associação é, claro, americana é um pouco mais cara. 35 dólares para quem for estudante da América Latina. E tem a revista, que é a Computer Magazine da IEEE. Resumindo. Essas sociedades, elas permitem uma boa forma de se manter atualizado. Tem a SBC no Brasil. E a ACM e a IEEE no mundo. Então, basicamente, o que eu queria dizer hoje é saindo da universidade, ainda tem formas de se manter atualizado. se manter em contato com seus pais. Então, eu sugeri hoje três sociedades científicas. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto